Bom dia, bom dia, meus amigos canaveiros aqui, a galerinha aqui, ó estamos no Engenho Limão às sete horas da manhã, né as galerinha aqui já começou aqui nessa manualzinha no Engenho Limão, distrito de Corteio o tempo está querendo dar uma chuvada aquela nubridada galerinha que curte aí, as galera que curte aí os Guarais Canaveiro Engenho Limão ali já são as terras da usina pedrosa Aê meu amigo Felipe, né aí que curte muito aí os Guarais Canaveiro Felipe, da cidade do Moreno, né e aí Aê seu Crispim, seu Crispim carregou uma caninha do outro lado ali, no lado de Corteio, né Crispim, você ainda carregou uma caninha ali nos 55, 70, né aqui o pauzinho na pedrosa dá uns 10 quilômetros e aí e aí e aí É, ela mandava os travas até o freio dela, ela estava vindo de casa, ela estava vindo de casa, e eu acho que estava vindo de casa, eu não sei, 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 não sei. Não dormia que era fechando aqui. Marconde, e aí Marconde, e aí tuas terras aí do Engenho Limão, é igual o mundo está aqui com uma 2220, não é Marconde? Aqui a Mariolanya, a Mariolanya aqui, ah. Pô, menino. Pô, menino. E aí, Ri, beleza? Menino aí tudo com raiva.